Tudo bom com vocês? Mais uma vez aí pessoal Aquaponia do Mestre Trazendo um vídeo interessante pra vocês aí O vídeo de hoje pessoal Vai falando um pouquinho sobre as mídias alternativas Certo? Essas aqui que a gente consegue fazer De forma caseira mesmo Tranquilo Essas aqui no mercado aí tem pra vender Uma tá da mídia alfa Aí que a turma fala que é muito boa É mais pretinha Tem a R1, R2 Que são feitas de cerâmica aí Tranquilo É tudo pra contribuir pro sistema Tá entendendo a caponia aí Criação de bactéria do bem E dessa vez aí eu vou estar mostrando a vocês Ensinando como fazer essas mídias alternativas Esse é o eletroduto aqui Esse aqui é de 3 quartos Certo? Esse aqui é produto adquirido Em tudo de obra A gente passa a gente ver aí Monta esse eletroduto que vai por desperdício A gente aproveita pessoal no sistema Tem esse monte aí que eu já Eu conseguia Certo? Hoje Eu vou fazendo uns 20 litros Pra meu sistema tá bom Certo? Minha caixinha é de 500 De 500 litros Certo? E o meu Samp lá Ele tem a capacidade de autonomia Pra 70 litros Eu vou fazendo uns 20 litros Jogando dentro do Samp Pra ele ficar em movimento lá É excelente Essas mídias aqui Aí aqui é o seguinte Você contou 4 gruminhos desse aqui Você corta Você corta E a montagem dela é assim Amassou um Encaixou dentro da outra aí Ela tá com pressão Tá feita a mídia Aqui nós vamos criar um monte de bactéria do bem aí Pra ajudar no sistema Beleza? O sistema NTF Que é uma de cultiva aí É excelente E aqui eu fiz um monte aqui Já tem um monte feito aqui Isso aqui pessoal Pode ser jogado dentro do Samp Certo? No fundo do filtro biológico também Que ela fica parada lá no filtro biológico Isso tudo ajuda o sistema Trabalhar em harmonia Beleza? Aí ó É aquilo que você vai fazendo Vai guardando Sempre Vai sempre jogando no sistema de vocês Não tem segredo não pessoal Beleza? Vai cortando aqui Tranquilo Se gostou desse vídeo aí Já vai dando teu like Vai deixando aí Vai contribuindo Certo? Vai compartilhando nosso vídeo aí Com os amigos Certo? Que tá começando E a gente vai passando pessoal Sempre essas novidades aí Com o pessoal Não é difícil não O negócio é você Se fosse de vontade De montar o seu sistema Do jeito que eu tô montando o meu aí Logo logo ele estará pronto Certo? E tamo junto pessoal Não se esqueça De se inscrever no canal Beleza? Até o próximo vídeo Porque a companhia é vida Valeu pessoal Tchau 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 Tchau